Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? A Tia Ju está aqui, toda num cenário diferente, preparada especialmente para vocês. Vocês sabem me dizer de quem é o dia hoje? Quem sabe? O dia do estudante, isso mesmo, o dia de vocês. E a Tia Ju veio trazer uma homenagem, tá bom? Trouxe aqui o meu coração. O seu coração, Tia Ju. Isso mesmo, simbolizando o meu coração. Mas o que é que tem dentro do seu coração, Tia Ju? Vamos descobrir juntos? Vamos lá? Vem comigo! Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa acompanhando as normas no céu e o sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega e seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas de mestrais você vai ver. Se é rei de você, confiante e fiel. Se sou pranto, mulher, meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá no feroz da noção e você vai afiar o meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado, se dá pra ser. A vida segue sendo em frente o que se há de fazer. Só peço a você um papo, se for. Olha só! Terminamos o coração! Eita, Tia Ju, que coração lindo com todos os meus amores. Isso mesmo, são vocês que estão aqui dentro do meu coração. Esse ano tendo que comemorar de uma forma diferente, longe. Mas a saudade está enorme. A Tia Ju com muita, muita vontade de dar um abraço, um beijo em cada um de vocês. Pedindo que isso passe logo pra gente poder se encontrar. Tá bom? Tá aqui o meu coração. E com muito, muito, muito amor mesmo. A Tia Ju preparou essa homenagem pra vocês. Pra finalizar, eu vou só falar uma mensagem bem pequenininha. Tá bom? Estudar é como conhecer mundos diferentes. Tempo de novidade a cada dia. Tempo de alegria a cada hora. Tempo de se preparar para a vida. Feliz dia do estudante, meus amores! Tchau, tchau, tchau! Tau, tchau! Tchau, tchau!